As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim, tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse, não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar o que se passa aqui Eu quero retornar e se você deixar Eu juro que dessa vez vou pensar Só em nós que eu errei Prometo nunca mais errar Se você perdoar O nosso amor e os nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim, tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse, não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar o que se passa aqui Eu quero retornar e se você deixar Eu juro que dessa vez vou pensar Só em nós que eu errei Prometo nunca mais errar Se você perdoar Perdoar Nosso amor e os nossos sonhos podem se realizar Dessa vez vou pensar Só em nós que eu errei Prometo nunca mais errar Se você perdoar Nosso amor e os nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim, tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse, não iria me contradizer Peguei P sentences Pessoa Pessoa Luz Pessoa Pessoa Certo Pessoa 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 Pessoa